Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Isabela. E nessa aula de hoje de ciências, nós vamos aprender sobre as camadas internas da Terra. Bem, a Terra, o nosso planeta, tem muitas camadas, tanto na parte externa, né, que nós também vamos aprender depois, quanto na parte interna, né, o que será que tem dentro desse planeta? A gente, se a gente cavar, cavar muito, muito fundo, a gente consegue chegar do outro lado? A resposta é não. Por quê? Porque no meio do nosso planeta é uma temperatura extremamente quente. Ela chega a temperaturas equivalentes à temperatura do Sol, pra vocês terem noção. Então, não tem jeito da gente atravessar a Terra cabucando. Bem, a Terra, ela é formada por três camadas, né? A crosta, que é essa parte mais externa, né, onde nós moramos, vivemos, o manto e o núcleo, né, que fica lá no meio. Bem, nós vamos começar falando sobre a crosta. É a camada mais fina e externa e é onde nós vivemos. Olha aqui no desenho, vocês podem perceber a finura dessa camada aqui em cinza, ó, relacionada às outras camadas. Ela é bem mais fina. E por isso é o quê? A profundidade dela é bem menor, né? Vai de 0 a 70 quilômetros. Entre essa camada, aqui nessa camada, no fundo, nós encontramos rochas. Então, o que que cobre o nosso planeta na parte externa são as rochas. Embaixo de tudo isso aqui, tem rocha. Ah, mas no oceano também tem. Lá embaixo, depois de ter areia, depois de tudo, é rocha. Então, o nosso planeta primeiro é coberto de rochas. E depois tem as outras coisas, os oceanos, a Terra, outras rochas, né? E tem a gente, tem a natureza, os animais, enfim. Essas rochas que ficam aqui, ó, elas ficam bem lá embaixo da crosta. Elas formam placas de rochas. Essas placas de rochas que cobrem o nosso planeta são chamadas de placas tectônicas. Elas não são grudadas umas nas outras e por isso elas conseguem se movimentar. É claro que é uma movimentação muito lenta. É uma movimentação que a gente não vê, que a gente não vai perceber. E que pra fazer alguma modificação demoram milhares de anos. Então, assim, quando acontece algum movimento nessas placas, né? E elas se tocam, elas se afastam. A gente consegue ver isso na natureza. É quando acontecem alguns desastres naturais, né? Então, quando a gente tem alguns movimentos dessas placas, a gente tem desastres naturais. Por exemplo, os tsunamis, vulcões, são exemplos dessa modificação das placas. Deixa eu pensar em outra aqui. Montanhas, né? Tem algumas formações montanhosas que também são por causa da movimentação dessas placas. E nós ainda não conhecemos nem metade dessa crosta, da profundidade dessa crosta. Por quê? Porque ela tem até 70 quilômetros. Nós, seres humanos, conseguimos aprofundar, né? Através de máquinas, apenas 12 quilômetros. Então, assim, comparado com o tanto que a gente ainda tem pra conhecer, 12 quilômetros é pouco. A gente ainda não tem máquinas que têm capacidade de aprofundar tanto assim. Então, depois da crosta, nós temos o quê? O manto. Olha aqui, ó. Depois da crosta, nós temos o manto, que é essa parte com laranjado mais forte aqui, ó. O manto, ele pode chegar de 70 quilômetros a 2.891 quilômetros de profundidade. Olha só. É a camada mais extensa da terra, né? Olha pra vocês verem aqui a largura que é, a profundidade que é em relação a todas as outras. E tem a forma pastosa. Bem, na verdade, o manto, ele é dividido em dois. Aqui nesse desenho não dá pra ver, mas depois eu vou mostrar pra vocês em outro desenho. Ele é dividido em dois. Essa parte que é perto da crosta, ela é pastosa, né? O material dela é chamado de magma, que é o que a gente vê quando tem uma erupção no vulcão. Aquela coisa laranjada que parece fogo, né? Líquido. Aquilo lá chama magma e ele tá dentro do nosso planeta. Ele faz parte dessa parte do manto. Na parte abaixo desse magma, né? A gente tem um material mais líquido. Então, o manto, ele tem tanto uma parte mais pastosa, quanto uma parte mais líquida. Por que a gente tem essa parte mais líquida aqui? Porque aqui ela tá mais perto ainda do núcleo. E o núcleo é muito quente. Então, ele vai ficando mais líquido. Aqui nós temos um exemplo. Olha só. Isso aqui é um vulcão em erupção, né? Uma foto de um vulcão em erupção. E isso que tá saindo aqui desse vulcão é o magma, tá? Então, a gente tem aqui as placas que, entre as placas, tem algumas rachaduras, né? Elas não são grudadas, assim, umas nas outras. E aí, acontece de vazar. Esse magma sai, né? Vai pra parte externa. Quando ele vai pra parte externa, ocorre esse derramamento de magma, que a gente chama de lava. Não é larva, tá, gente? É lava. Lava. E essa lava, quando ela entra em contato com a nossa atmosfera, ela vai se transformando em rochas. Então, depois de um tempo, vocês vão vendo que todo esse magma vai virando roxa. Depois do magma, nós temos o quê? O núcleo. O núcleo é dividido em dois. O núcleo externo, que aqui a gente consegue enxergar, e o núcleo interno. Bem, o núcleo externo, que é esse daqui, ele tem a temperatura entre 3.000 graus Celsius e 3.800 graus Celsius. E ele se encontra no estado líquido, justamente por conta dessa temperatura. Agora vem a parte mais interessante. O núcleo interno, que é essa bolinha que fica aqui no meio, ele tem a temperatura mais alta, pode chegar até 6.000 graus Celsius, que é a mesma temperatura do Sol. Só que ele se encontra sólido, na forma sólida. Por quê, né? Ele é muito mais quente, ele é o dobro mais quente que o núcleo externo, e ele se encontra na forma sólida. Porque olha o tanto de camada que tem aqui em volta. Quando você tem esse tanto de camada, ele vai fazendo uma pressão no centro da Terra. E essa pressão que faz no centro da Terra, faz com que esse núcleo se comporte na forma sólida. É como se você pegasse uma bolinha de papel e vai apertando, vai apertando, vai apertando. Ela vai ficar tão firme, dura. Mas era papel, não era? Molinho, você rasgava, você... Enfim. Esse núcleo é sólido por conta, então, da pressão que a Terra faz nele, em volta dele, tá? Bem, aqui nós temos uma foto com todas as camadas, olha só. Aqui nós temos a crosta, é bem fininha, tá vendo? Essa parte aqui da crosta. Essa parte aqui que nós vemos é do manto, na parte externa, né? Que é uma forma pastosa do manto. Aqui, nessa parte, nós temos a forma líquida do manto, tá? Então, essa parte todinha aqui é o manto, tá vendo? E a crosta é só essa partezinha aqui, ó, mais marronzinha e escura. Aqui, nessa parte mais clara, nós temos o núcleo externo, que também é líquido. E no meio, nós temos o núcleo interno, que é sólido. Bem, a aula de hoje sobre as camadas internas foi isso. Essa aqui é a atividade que vocês farão hoje, tanto no fórum quanto no caderno. Não esqueçam de tirar a foto do caderno e colocar no portfólio, tá? Olha só, número 1. Quais são as camadas internas da Terra, né? Quais são essas três camadas que eu falei? Em qual camada nós vivemos? Qual que é a camada que a gente habita? E na número 3, essa número 3 aqui, vocês vão fazê-la apenas no caderno, tá? Então, a número 1, número 2, faz no fórum e no caderno. A número 3, vocês vão fazer apenas no caderno, porque vocês vão desenhar. Então, olha só, desenhe as camadas da Terra da forma que está no exemplo abaixo, que eu vou mostrar pra vocês. E coloque o nome de cada camada. Então, você vai fazer uma setinha e colocar o nome das camadas. Aqui, ó, vocês vão fazer, não é pra fazer desse jeito aqui, com essas cores, tá? Não tô mandando vocês fazerem nessa cor. Mas, é só pra mostrar o estilo que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer uma camadinha, onde tá o azul aqui, tá vendo? Uma camadinha mais fina, que isso daqui, porque ela ainda tá grossa. Faz uma camada mais fina. Uma camada mais larga, igual essa daqui. E duas camadinhas aqui no meio, né? Pra falar das três camadas. Ah, mas como é que eu não sei fazer círculo, professora? Pega qualquer molde, gente. Pega um copo, né, de plástico, tá? Por favor, não quebra copo aí em casa. Pega qualquer coisa que seja redonda, que vocês consigam desenhar em volta. E pronto. Pegam três tamanhos diferentes, uma xícarazinha. E aí, vocês conseguem fazer o desenho, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no WhatsApp até as 5 horas da tarde. Eu vou estar disponível pra responder as perguntas de vocês, tá bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tenham um ótimo dia de atividade. E até a próxima aula, pessoal. E aí, você falou... ... E aí, ó...